Meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós veremos uma música lindíssima de ofertório que está no nosso ebook de músicas para o tempo comum da cantora Nazaré Araújo, que é a música Todo Nosso Agir. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, porque vai me ajudar demais aqui na divulgação dos vídeos para vocês. Essa música faz parte do meu ebook de músicas para o tempo comum e nós já vimos todas as músicas de cantos de entrada que estão lá e estamos quase finalizando as músicas de ofertório, que é onde nós estamos aqui. Logo mais nós veremos as músicas de comunhão e então finalizaremos mais um de nossos ebooks. Para você adquirir este ebook, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Você consegue adquiri-lo individualmente, pagando apenas R$ 11,99. Caso queira adquirir todos os nossos três ebooks, você consegue fazer isso com 50% de desconto e adquire o nosso grande ebook 13 em 1 por apenas R$ 79,90. Essa promoção ainda está válida e tenho certeza que você não vai ficar de fora dela. Neste ebook de músicas para o tempo comum contém mais de 80 cantos e todos eles nós estamos vendo aqui. Não somente essas músicas, mas todas as músicas que estão no nosso ebook nós estamos regravando agora que dispomos de uma qualidade muito melhor para vocês. Todas as músicas que eu estou trazendo aqui também, eu estou mostrando para vocês uma nova possibilidade de tocar, que é a maneira que nós chamamos de fingerstyle, que é quando nós unimos a melodia com a harmonia num violão só e tem um resultado esplendoroso. Para você aprender a tocar dessa maneira, você precisa fazer parte do meu curso de violão fingerstyle para católicos. Recentemente, eu coloquei um comunicado lá para os meus alunos que nós estamos quase finalizando toda a grade do nosso curso. Assim que isso acontecer, o nosso curso vai aumentar de preço. Então, a importância de você adquirir logo agora para que você consiga adquirir com essa promoção super especial que eu coloquei de lançamento para vocês. Agora, como de costume, eu vou mostrar para vocês a maneira de tocar a música. Ou melhor, eu vou tocar a música e depois eu vou mostrar para vocês a maneira de tocar. Se você quer aprender a introdução que eu faço aqui e aprender essas formas bonitas de tocar violão, você precisa fazer parte do meu curso. Agora, vamos lá para a videoaula completa. Já desponta entre os montes a luz do sol e nascerá-nos o raiar de um novo dia. A igreja reunida ofertará diante do altar o sacrifício de amor. Amor, em tuas mãos está todo o nosso agir, tudo o que somos ofertamos a ti. Por esse vinho e pão, por esse vinho e pão, o sacrifício do altar a nós se perpetuará. Já desponta entre os montes a luz do sol e nascerá-nos o raiar de um novo dia. Amor, em tuas mãos está todo o nosso agir, tudo o que somos ofertamos a ti. Por esse vinho e pão, por esse vinho e pão, o sacrifício do altar a nós se perpetuará. Cultivando esta terra, cultivando esta terra, a ti virá o suor de nossas mãos, o que de melhor nascer. Eis os pontos que colhemos o raiar de um novo dia. Eis os pontos que colhemos o rio e o pão que se converterão no sacrifício de amor. Amor, em tuas mãos está todo o nosso agir, tudo o que somos ofertamos a ti. Por esse vinho e pão, por esse vinho e pão, o sacrifício do altar a nós se perpetuará. Amor, em tuas mãos está todo o nosso agir, tudo o que somos ofertamos a ti. Por esse vinho e pão, o sacrifício do altar a nós se perpetuará. Amigos, como nas outras músicas, essa aqui eu comecei com o dedilhado e depois eu fui para o ritmo. Como vocês sabem, vocês podem tocar a música toda de uma forma só. Seja no dedilhado ou seja no ritmo, ou fazendo da forma que eu fiz. Vou mostrar o dedilhado, que é único, e depois eu mostro o ritmo, que também é único. Vocês estão cansados de ver aqui, polegar, indicador, médio e anelar juntos e indicador. O ritmo nós vamos tocar baixo, 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 baixo e cima. É isso aí.